Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui para poder mostrar para vocês um pouco desse cabelo. Com quase um mês, né? Eu botei que tem aqui umas duas, três semanas que eu estou com esse cabelo. Sendo que eu tirei ele e fiz uma wig dele. Porém, eu tenho usado muito ela no dia a dia, porque é um cabelo escuro, mais prático, para poder estar saindo, mesmo se ele frisar, não vai mostrar tanto assim o defeito. Então, eu tenho usado bastante. Como vocês podem ver, eu estou com minha boca inchada aqui, meu dente está inchadíssimo. Mas, eu fiz questão de vir gravar esse vídeo para vocês. Quem me conhece daqui do canal pode perceber que eu não estou bem. Eu vou depois gravar, botar também o vídeo logo a seguir, para vocês explicando sobre isso. Mas, a princípio, se você é novo aqui no canal, você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, nunca viu nenhum vídeo meu, eu convido que você entre aqui e assista todos os vídeos. Tem muitos vídeos sobre cabelo, sobre maquiagem, sobre tudo, tá? Então, vem fazer parte da família. Hoje, eu vim aqui falar, né? O que eu estou achando desse cabelo anjo da UEM, tá? Como eu falei para vocês que eu iria vir com uma semana, porque no último vídeo que eu fiz, tinha muito pouco tempo que eu tinha colocado esse cabelo. Só que aí, depois, aconteceu muitas situações que eu não pude estar voltando aqui para estar colocando o vídeo. Porém, eu vou falar para vocês agora. Eu vou falar para vocês pontos positivos e, principalmente, os pontos negativos, que é o que todo mundo que quer botar um cabelo, quer saber quais são os pontos negativos dele, para você saber se você vai querer comprar ou não. Então, eu vou começar pelos pontos negativos dele. Gente, principalmente por ele ser muito fino, eu achei um cabelo, assim, bem fino, sabe? Então, ele embola, sim, com facilidade. Eu falei que eu não iria mexer muito, mas como eu tive que sair, eu tive que dar uma mexida ali. Mas nada que prejudicasse esse vídeo. Mas vocês conseguem... Chega, assim, bem de perto, para você ver a esprezação que ele dá, ó. Ó, assim, aqui, ó, ó. Tá vendo? Ó, ele frisa assim, nesse nível. Ó, dá para poder ver, ó. Ó, ó. Para vocês verem que eu não iria, tá? É... Ele frisa, sim. É, eu não senti que ele embola o ponto que você não consiga mexer. Você consegue mexer, sim, tá? Mas ele frisa bastante. Ou seja, mas eu, com a mão, eu consigo sempre estar, é, é, desembaraçando. Na verdade, eu vou tirando assim. E vai para o segundo ponto, que eu achei também negativo. Por ele ter essa facilidade de você conseguir, é, tirar o embolado dele com a mão. Porém, o cabelo solta. Os fios soltam, não solta aquela coisa. Mas os fios soltam, sim. Não posso mentir. É, é... Sempre eu venho aqui contar a realidade dos cabelos para vocês, tá? É, os fios soltam quando você desembaraça, tá? Não sei o que eles tufam, mas sim. Todo o cabelo que ele acaba embolando aqui, depois, quando você vai tirar com a mão, esses fios vêm tudo junto. É um outro ponto negativo, tá? Eu vou falar agora um ponto positivo. Um ponto positivo dele é que você consegue ver aqui, ó. Ó, ele tá embolado, tá? Mas mesmo ele estando embolado, ele consegue aparentar um aspecto como se ele estivesse bonito. Entendeu? Ó, ele tá embolado. Vocês sabem que tá embolado, como eu mostrei pra vocês, ó. Ó, tem partes que eu... Como eu falei pra você, eu queria vir trazer ele da maneira que ele estivesse. Ó, ele não tá soltinho. Ele tá embolado, sim. Porém, aí agora vocês ficam assim. Porém, mesmo ele estando embolado, por exemplo, você não tem... Você quer sair, você não teve tempo pra pentear. Você vai conseguir sair com ele tranquilamente, porque mesmo ele embolado, ele ainda continua bonito. Então, eu achei, assim, um ponto positivo pra ele em relação a isso. Porque ele é sempre que a gente tem tempo de pegar e desembolar o cabelo e deixar ele top de linha pra gente sair. Então, eu achei esse um ponto positivo é que, mesmo ele estando embolado, você consegue sair com ele e ficar bonita, tá? Outro ponto negativo dele que eu achei é que, tipo assim, pelo fato dele soltar os fios, né, quando você desembola. Pra mim, que só tenho colocado agora ultimamente um pacote, eu achei que logo vou precisar comprar um outro pacote pra poder repor aqui. Gente, eu tô suando, me perdoem. Tá calor demais aqui no Rio de Janeiro. Quem mora aqui no Rio sabe o que eu estou dizendo. Como é o Rio de Janeiro, né, meu amor? Mas voltando ao assunto, se você me ver suando, esquece, abafa, deixa como está. Vamos, vamos seguir o afu. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você pretende também, assim como eu, colocar um pacote, porque eu não tenho conseguido mais, gente, colocar mais de um pacote na minha cabeça. Porque eu tenho sentido muitas dores, vontade de vomitar, me sentindo muito mal. Então eu tenho colocado um pacote pra não estar me machucando. E pelo fato dele soltar os fios e eu sentir que ele vai ficando meio ralinho, logo depois eu vou ter que estar repondo. Nem que eu vou colocando aos poucos pra não ficar tão assim pesado. Mas pra você que gosta de um cabelão, volumão, então eu já te digo. Vai ter que colocar uns três desse pra dar o ponto que você quer, entendeu? Então pra quem, pra quem quer economizar é um ponto negativo. Porque um pacote dá pra fazer uma cabeça? Um pacote dá pra fazer uma cabeça. Porém, ele vai ficar soltando esses fios, a tendência é ficar ralo. E quando fica ralo, fica feio, entendeu? E você vai ter que tirar ele mais cedo. Ou você vai ter que precisar comprar outros pacotes. Ah, Carol, olha só, eu não gosto de muito volume. Mas, se eu comprar dois pacotes e botar um e meio, você acha que vai ficar legal? Vai ficar legal sim. Um e meio vai ficar um volume normal. Não vai ficar nada aquela coisa, é, volumão. Mas pra quem gosta de muito, eu sugiro que você coloque três aí que vai ficar top de linha, tá bom? Outra coisa que eu também percebi nesse cabelo, é, de ponto positivo, agora tá me falando, É que ele, as pontas dele não fica áspera, aquelas pontas feias, aquelas pontas que fica parecendo um bombril. Não, eu senti que as pontinhas dele ainda tá muito gostosas. Você pega aqui, tá com a mesma textura de cima, tá? Ó, as pontas ainda tão perfeitinhas, direitinha, tá? Então, é muito importante pra você que compra um cabelo, as pontas do cabelo tá legal, tá? Porque quando as pontas do cabelo começam a ficar aquela coisa frisada, dá aquele aspecto de cabelo de boneca, que é o que ninguém quer, né? Dá um pause aí no vídeo que eu vou botar... Gente, me desculpa, mas eu vou botar o ventilador pra mim porque tá muito quente. Voltei, gente. Agora eu coloquei o ventilador aqui. Me desculpa, vocês estão aí barulho de ventilador, mas impossível, real, de fazer esse vídeo aqui sem estar usando o ventilador. Então, voltando ao intuito que eu falei, que ele é um cabelo muito... Pra me tentar resumir aqui a história pra vocês, ele é um cabelo bom, gente. É um cabelo bom, mas é um cabelo de entrada. Não espere nada além desse cabelo. Até mesmo pelo preço dele. É um cabelo pra... Por exemplo, estou desesperada. Quero ficar bonita. Estou com pouco dinheiro. E vou comprar ele. Sim, é um cabelo que você vai comprar, você vai usar em um, dois. Se tiver muito cuidado nos dois meses, de boa, entendeu ele? Vai ficar bonito e coisa e tal. Agora, se você quiser muita durabilidade, não espere. Não espere desse cabelo. Porque eu só de... Assim, pelo pouco tempo que eu vi, eu tenho cuidado. E geralmente eu tiro, faço wigs, uso durante o dia. Mas eu estou sempre cuidando delas. Estou sempre desembaraçando. Sempre tendo muitos cuidados que fazem durar mais. Porém, né? Todo mundo que tem tempo de ficar cuidando da hora, tirando teia, desembaraçando. Então as pessoas geralmente procuram cabelos que vai dar uma durabilidade que embolem menos. Porque embolar, todos vão embolar. Mas que embolem menos, para que elas tenham mais praticidade na vida. Em questão de várias coisas. Então, gente, o que acontece? É um cabelo de entrada. O que é um cabelo de entrada, gente? Quando você vai comprar um eletro doméstico ou um telefone, você vai escutar essa frase de entrada. É que é aquele que você pode usar, vai ficar bonito, mas não espere muita coisa dele. Entendeu? Ele vai te entregar o que você pretende. Que é você mudar o seu visual, ficar bonita. Agora, se ele vai durar muito, vai depender muito do seu cuidado. E mesmo você tendo muito cuidado, esse cabelo aqui não é um cabelo que vai durar, bota aí, mais de cinco meses. Eu não acredito. Se você fizer uma wig e cuidar dela, pauleira, todo dia. Aí eu posso dizer, ah, assim, tudo bem, ok. Tá? Mas tirando isso, no entrelaço direto, precisa ter muito cuidado nos dois meses. Tá bom? Então, é o que eu venho, assim, dizer sobre esse cabelo. Eu falei os pontos negativos dele. Tá? Que você pode estar conferindo aí no vídeo. Se eu deixei de falar algo, eu falei das pontas. Que as pontas, por enquanto, ainda não estão ásperas, tá? Vou falar também do ponto positivo. Que as pessoas perguntaram se na rua, no sol, ele brilha. Não, não brilha. Podem ficar despreocupadas em relação a isso. Que ele não brilha no sol. Tem uma coloração normal. Porque esse aqui é um castanho cor 2, né? Um castanho escuro. Então, ele não tem brilho. Tem um aspecto realmente de cabelo mesmo. Então, você pode ficar despreocupado em relação a isso. Ele frisa, sim. Ele embola, sim. Que eu falei pra vocês. Porém, tem facilidade de você estar desembolando ele. Só que solta feios. Que também é um dos pontos negativos. Que eu também coloquei aqui no vídeo. Se você é novo por aqui, eu já peço que você se inscreva. Ajude essa pessoa aqui que vos fala que é um canal independente, né? Que eu não tenho patrocínio. Então, ajude a mana de vocês se inscrevendo. Comentando o vídeo pra dar engajamento. Pra que esse vídeo chegue a outras pessoas. E elas também venham fazer parte dessa família. E em questão do que está acontecendo, eu vou fazer um vídeo aqui breve. Pra poder estar explicando pra vocês. E ó, depois eu volto muito melhor. Pra a gente começar vários ciclos aqui junto de 2021. Tá bom? Um beijo. Se ficou qualquer outra dúvida, vocês podem estar colocando aqui nos comentários. Como vocês sabem, eu estou sempre respondendo vocês. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.